E quando o tempo passar Isso não me machucar Tudo cicatrizado que levou um fim Vou guardar o celular e pra outro lugar Onde eu não possa lembrar Eu vou cuidar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra deter Um dia vai aprender Que o coração não é brinquedo Pra manter o medo A culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vou superar Quando o tempo passar Isso não me machucar Tudo cicatrizado que levou um fim Vou largar o celular e pra outro lugar Onde eu não possa lembrar Vou cuidar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra deter Um dia vai aprender Que o coração não é brinquedo Pra manter o medo E a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vou superar Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra deter Um dia vai aprender Que o coração não é brinquedo Pra manter o medo Pra manter o medo A culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vou superar Muito obrigado A gente que agradece, bom Tamo junto Nos abençoa semana Isso é pegada de pra que eu fui me apaixonar É pegada de vaqueiro Faz cara de pra que eu fui me apaixonar Solos de guitarra Não vão me apaixonar Oh, eu quero você Como eu quero Eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior E vem que eu fui me apaixonar E vem que eu fui me apaixonar E vem que eu fui me apaixonar Como eu fui me apaixonar E vem que eu fui me apaixonar Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Mas vem que eu fui me apaixonar Como eu fui me apaixonar Com você bem melhor Isso é pegada de vaqueiro O nome dele é Nilson Sac O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim Não tem mais nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como ser bem melhor Isso é pegada de vaqueiro Os corações apaixonados Os corações apaixonados Não me enganei Quando de longe eu te olhei Na hora que te beijei Eu já sabia que era pra vida Eu já sabia que era pra vida O vida Seu sorriso fez o fala ficar Tudo fica só penso na gente Foi Deus quem mandou de presente Hoje eu sei Hoje eu sei Que é amor Nem lembro se tive alguém Depois que tu chegou Hoje eu sei Que é você O prazer O prazer que eu sempre quis ter Não me enganei Quando de longe eu te olhei Na hora que te beijei Na hora que te beijei Eu já sabia que era pra vida O vida Seu sorriso fez o fala ficar Depois do fica só penso na gente Foi Deus quem mandou de presente E hoje eu sei E hoje eu sei Que é amor Nem lembro se tive alguém Depois que tu chegou Hoje eu sei Que é você Um pra sempre Que eu sempre quis ter Os corações apaixonados Zé Ovo CDs Desistar de nós Só não por mensagem de voz Me olha na cara Seja franco comigo Enquanto eu tô contigo Ela tá te esperando lá fora Me dê só mais um tempo Você me diz Um completo idiota raiz Não vou ter mais calma Isso é loucura Vou sentir falta mais cura Deixa aí Que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perdi Esses dias até chorei Tô sensível demais Eu sei Mas me escolha ou me veja Ir embora Desistar de nós Só não por mensagem de voz Me olha na cara Seja franco comigo Enquanto eu tô contigo Ele tá te esperando lá fora Me dá só mais um tempo Você me diz Um completo idiota raiz Não vou ter mais calma Isso é loucura Vou sentir falta mais cura Deixa aí Que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perder Esses dias até chorei Tô sensível demais Eu sei Mas me escolha ou me veja Ir embora Deixa aí Deixa aí Que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perder Esses dias até chorei Eu também Tô sensível demais Eu sei Mas me escolha ou me veja Ir embora Deixa aí E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Tinha um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Solta a voz E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Olha o friseiro E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar 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 Diz que sim Que esse amor não vai ter fim E vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Se não valorizar, certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim, eu juro não vou suportar De você me enganar, cansei de te perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque você esnobou meu sentimento Depois voltou com seus lamentos Mas agora vê, vê que não vale a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amor, amor, você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Os corações apaixonados Se não valorizar Certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Eu juro não vou suportar Vem você me enganar Cansei de te perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque você esnobou meu sentimento Depois voltou com seus lamentos Mas agora vê, vê que não vale a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amor, 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 você Mas se não valorizar Vai me perder E pode ter a certeza Amor, amor, você Mas se não valorizar Vai me perder Vai me perder Estão valendo Pergada, meu rapido Solange Almeida, meu amor Oi 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 Eu sei que é para me matar Teu olhar O teu olhar Linda como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a serenha do mar Me chama Me chama E eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu No castelo de areia Na quebrada da maré Oh Oi O O O O Oh O 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 Eu sei que é para me matar Teu olhar, o teu olhar Linda como a cor do mar Cor do mar, vou desejar Deusa de Itamaracá Me chama e eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu No castelo de areia, na quebrada da maré Oh yeah, oh oh, D Graphiclo Oh yeah, D Graphiclo Naquelas paixões que matam o nosso coração Isso é pegada de lacro João Gomes tá na rua Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser, pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me declarado E me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te lembro faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar Me querer na sua vida Desenganos, sim, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não quero, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser Será Eu te solto, eu não te prendo Eu te lembro faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar Me querer na sua vida Desenganos, sim, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não quero, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe, amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser Será Me perdoa Por ter Tinha escorrido Chama a gata pra pensar que eu quero ver E carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e liguei o som Quando a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Pra arrastar chinês Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som Toda a galera estava ligada no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Cê liga o som do seu carro Deixa essa música tocando Carro de apaixonado não pode ficar sem som Zé, ou você des Esse intervalo sem cabimento não é coisa de quem ama Eu tô falando sério, sempre fique perto Não deixe esfriar nossa cama Não deixe pra chegar quando resta a saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade O respeito vai não voltar atrás Pensa a dona da razão virando um tanto faz Virando um tanto faz Tanto faz um beijo, tanto faz um abraço, tanto faz um cheiro O gosto dos lábios vira opção Quem foi prioridade um dia no meu coração E tanto faz um beijo, tanto faz um abraço, tanto faz um cheiro O gosto dos lábios vira opção Quem foi prioridade um dia no meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando um tanto faz Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando um tanto faz Esse interna luz sem cabimento não é coisa de quem ama Eu tô falando sério, se ama fique perto Não deixe pra chegar quando resta a saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando um tanto faz Virando um tanto faz Tanto faz um beijo, tanto faz um abraço, tanto faz um cheiro O gosto dos lábios vira opção Quem foi prioridade um dia no meu coração E tanto faz um beijo, tanto faz um abraço, tanto faz um cheiro O gosto dos lábios vira opção Quem foi prioridade um dia no meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando um tanto faz Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando um tanto faz Pensa a dona da razão virando um tanto faz Pensa a dona da razão Isso é pegada de Vaquê Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O fóssil esquentou É madrugada, já chegou o que eu queria Foi na tarde, vai na sota, beleza que surgia Eita, lana, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcançar meu avô Já me dizia o que? E arraiou as trunareia Minha sereia, São João, é o amor E arraiou as trunareia Minha sereia, São João, é o amor E a fogueira queima, queima Queimou! E a jamura e a japoga E a japoguinha E a japoguinha E a japoguinha Queima, queima Queimou! E a jamura e a japoga E a japoguinha E a japoguinha E a safona quando chora É o forró que está na tora E a safona quando chora É o forró que está na tora É tão gostoso Um forró bem animado Se ouve o sapateado Tá correndo um salão É de ação trezo São tinho e padeiro E nem o matrimônio É santa franca de ameteiro Você gosta de mim, ô neguinha Eu também de você Vou pedir a seu pai Pra me casar com você Você gosta de mim, ô neguinha Eu também de você Vou pedir a seu pai, ô neguinha Pra me casar com você E a japoguinha Queima, queima Queimou! E a japoguinha E a japoguinha E a japoguinha Queima, queima Queimou! E a japoguinha E a japoguinha E a safona quando chora É o forró que está na tora É o forró que está na tora É o forró que está na tora Deixa eu falar A safona É a safona Rapaz Vai Essa eu gosto, essa eu sou fã dessa música Obrigado, tá bom? Muito obrigado As copas estão jogando, eu faço o que eu quero e tudo o que eu quero é somente Na primavera tem beijo, votou no desejo e muito amor, do Oliveira em verão Na primavera tem beijo, votou no desejo e muito amor, do Oliveira em verão Ai, ai, paixão Ai, ai, paixão As anpa são gostoso e decente, eu sou tio só nascente, de uma estrela bobinha As anpa são gostoso e decente, eu sou tio só nascente, de uma estrela bobinha Até parece que o mundo é nosso e de esquecer eu não posso, é uma fixação Na primavera tem beijo, votou no desejo e muito amor, do Oliveira em verão Na primavera tem beijo, votou no desejo e muito amor, do Oliveira em verão Aê, rapaz Aê, rapaz Vai, vai Aê Muito obrigado Eu, esse ano, fui embora pro sertão, pra brincar pelo São João, pra rirar com mais mil Vem os velhos, a tira de granadeira, moçada no terreiro, tira pra você, pois eu Eu, esse ano, fui embora pro sertão, pra brincar pelo São João, pra rirar com mais mil Vem os velhos, a tira de granadeira, moçada no terreiro, tira pra você, pois eu A menina, dá brincadeira, né, mamão e café, sempre na mesa Mas, moreninha, a situação ficou alegria, igual eu vou no outro dia, tem mochada, com certeza Tem muito tempo bem, vai ter muito tempo aí, rolando, na filha tá fogueira e não é João, mas, mais, 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 mais,jôs vamos É, que é, Nordeste, amarei Eeeeee! Eeeeee! Eeeeee!